Oi, eu sou o Nepo, e dessa vez nós vamos construir um deck de Warlock um pouco mais agressivo. E dessa vez vai ser um deck Rush de Warlock. Então vou criar um deck novo aqui, vou dar o nome de Gul'dan Crânio Mágico. É isso? Não. Gul'dan Crânio Mágico não. Gul'dan Olhos de Fúria! É, porque esses olhos vermelhos dele aqui, ele tá com muita raiva. Bom, primeiro eu vou colocar conjunto básico, só que esse deck eu vou utilizar umas 10 cartas comuns e umas 2 raras, mais ou menos. Então, começando aqui com o Fogo de Alma, tem que ter em todo o deck de Warlock, isso aqui é bom demais, e entra em todos os decks. Eu já falei sobre ele, né? Então, 4 manas, você descarta uma carta aleatoriamente, isso aqui é ótimo pra finalizar o jogo ou matar criaturas. Espiral da Morte continua sendo utilizado porque ele mata criaturas com 1 de vida, ele termina de matar uma criatura com, sei lá, 2, 3 de vida, se você usar uma criatura sua. E você ainda compra uma carta, então você destrói uma criatura e troca essa carta pra uma outra. Então isso aqui é uma carta ótima. Do conjunto perito de comum, a gente vai usar o Poder Esmagador, que é uma mana, dá mais 4, mais 4 pra uma criatura até o fim do turno, e aí no fim do turno ela morre. Tem uma morte horrível. Isso aqui é ótimo pra você guardar pra finalizar o jogo, cara, é ridículo. Você usa o Poder Esmagador, usa o Fogo de Alma e você causa muito dano em um turno só. Então vamos usar 2 desses. E também 2 Diabretes das Chamas, uma mana, 3 barra 2, quando dentro do jogo você toma 3 de dano. Só que tudo bem, porque essa criatura causa muito, muito dano no início do jogo. Botando pro conjunto básico, eu vou usar 2 Emissários do Caos, uma mana, 1 barra 3 com provocar, e tem um helicóptero gigantesco passando aqui em cima de mim, fazendo muito barulho. Agora que ele já passou, então vamos adicionar o Emissário do Caos pro deck. E deixa eu ver o que mais... Eu tô pulando de um lado pro outro porque eu tô seguindo a lista que tá aqui do meu lado. Vou usar Gnomo Leproso. Gnomo, não encontrado. Conjunto perito. Gnomo Leproso, aqui ó. Uma mana, 2 barra 1, quando ele morre, causa 2 de dano no herói do inimigo. Então no primeiro turno você abaixa isso e aí seu oponente matar ele vai tomar 2 de dano querendo ou não. Ótima criatura pra deck de Rush de Warlock. Então isso são 2 que entram no deck. Continuando, a gente vai usar o Sargento Abusivo, uma mana, 2 barra 1, quando ele entra em jogo dá mais 2 de ataque pra uma criatura nesse turno. Então é como se essa criatura tivesse investida, sei lá. Você dá um buff de 2 de ataque pra uma criatura que tá no jogo. Imagina, no primeiro turno você abaixa o Diabrete das Chamas, no segundo turno você dá mais 2 de ataque pra ele e você ataca por 5 de dano no segundo turno. É muito dano, muito rápido. A gente também vai usar Dragoleta, que é uma carta comum, muito boa. 2 manas, 3 barra 2, não pode salvo de feitiços nem poderes heróicos. Essa carta é difícil de lidar e quando você abaixa ela no início do turno, geralmente você causa, sei lá, de 3 a 6 de dano no oponente. Ela é muito boa mesmo. Também vamos usar o... Cadê? O Murlock. Ah, tem que mudar pro conjunto básico. Esse aqui, ó. 2 barra 1 com investida. Isso aqui também é muito bom pra... Você continuar colocando pressão no início do jogo. E por ser uma criatura com investida, você pode guardá-la pra finalizar o jogo também, usando o poder esmagador. Então, é ótimo ter criaturas com investida no deck. Porque é um elemento surpresa muito bom contra o oponente. Malabarista. Vou adicionar também essa carta rara. Tá no conjunto perito. Então, essa aqui é uma carta rara que a gente vai usar no deck. 2 manas, 3 barra 2. Quando eu chamar uma criatura, causa um de dano aleatório. Isso aqui é ótimo pra limpar a mesa do oponente, se ele também estiver jogando de rush com criaturas pequenas. Ou pra aumentar a quantidade de dano que você causa por turno. Mas esse deck não é só rush. Então, a gente também vai usar duas setas sombrias pra matar criaturas grandes. Se o porão a gente tiver uma criatura com 6 de vida em jogo, você usa uma seta sombria e termina de matar com uma criatura sua 2 barra 1. Pode ser o gnomo leproso, pode ser o sargento abusivo. Ou, se faltar um de dano, você termina de matar com um espiral da morte. Então, por exemplo, você pode abaixar a seta sombria, abaixar uma criatura com um malabarista em jogo, causa um de dano na criatura do cara, termina de matar com um espiral da morte. Entendeu? Você vai combinando as suas fontes de dano pra lidar com as criaturas grandes. Mas a ideia é que, às vezes, nem chega no turno que essas criaturas entram em jogo. E, continuando, a gente vai colocar 2 cavalga-lobo. 3 manas, 3 barranco e vestida. Mais uma criatura que é elemento surpresa no deck. Já entra em jogo batendo por 3 de dano. Muito forte, muito boa. E, no conjunto perito, nós vamos usar 2 anões ferro-negro. 4 manas, 4-4. Quando entra em jogo, dá mais 2 de ataque pra uma criatura nesse turno. Ela é a versão grande do sargento abusivo. Então, o sargento abusivo entra no início do jogo. E o anão ferro-negro entra pra finalizar o jogo, né? Ou no meio do jogo. Então, 2 anões. Também, 4-4 é difícil de lidar, é chatinho. Também vamos usar 2 yetis no conjunto básico. 4 manas, 4 barra 5. Então, essa ideia de rush deck é um pouquinho diferente. Porque eu uso criaturas pequenas, médias e grandes. E, pra finalizar, eu vou usar 2 lâmina soturnas. 5 manas, 4 barra 4. Quando entra em jogo, causa 3 de dano no herói do inimigo. Então, também, isso serve pra você acelerar um pouco o dano que você tá causando, né? Às vezes, o oponente abaixou uma criatura com um provocar grande. Você não consegue ultrapassar. Aí que é bom você guardar a lâmina soturna junto com o fogo de alma pra causar dano no oponente diretamente. Entendeu? Então, a ideia é você causar muito dano até o oponente começar a baixar bichos grandes com provocar. Se você não conseguir matar o bicho com provocar, você vai ter que achar alguma outra forma de causar dano no oponente. E se ele tiver com pouca vida, você termina com a lâmina soturna e fogo de alma. Ou você usa seus buffs pra usar na sua criatura e matar a criatura forte do oponente. Então, esse é um deck muito mais agressivo. E deixa eu ver quem a gente tá usando aqui. Nós estamos usando 2 comuns, 4 comuns, 6, 8, 10, 12. Então, 12 comuns e 2 raras. Então, geralmente eu faço com 8 comuns e 4 raras. Esse aqui eu mudei um pouquinho porque eu preferi as comuns nesse deck do que as raras. Esse deck pode melhorar ainda. Por exemplo, se eu colocar aqui em todos os conjuntos e filtrar aqui por rara, por exemplo. Conjunto perito. Raro. Card raro. Essa sacerdotisa é ótima também pra usar. Se você tiver ela, pode colocá-la no deck. Outra coisa que é boa aqui que dá pra usar. Deixa eu ver. Tem muitas coisas boas que se encaixam nesse deck. Gol em arcano você pode usar também. Junto com o cavalga-lobo. Se você quiser mais criaturas com investida, você pode tirar a seta sombria e colocar Gol em arcano. Que é basicamente a mesma coisa. 3 manas, casa 4 de dano. Esse aqui é 3 manas, casa 4 de dano. Só que se você quer uma criatura, esse aqui só pode usar em lacaio. Então, se você não tiver... Se o oponente não tiver nenhum lacaio em jogo, nenhuma criatura em jogo, você fica com a seta sombria parada na sua mão. Então, se você tiver o Gol em arcano, usa o Gol em arcano no lugar de seta sombria, que vai ser melhor. Continuando aqui, o que mais que pode usar de carta rara? Acho que daqui só. De warlock, você pode usar 1 demonarca, se você quiser. 1 demonarca, eu acho que é o suficiente. 5 mana, 5 7, ele tem investida. Ele tem 7 de vida. Ele é ridículo. Ele é muito forte. Só que você precisa descartar 2 cardas aleatoriamente da sua mão. Então, é uma criatura forte, só que tem um retorno muito grande. Então, tanto de dano, quanto nesse negativo de descartar a carta. E de comum, o que você pode utilizar aqui também? Você pode utilizar o Diabrete de Sangue, ela é interessante. Você pode focar mais em demônio e usar fogo demoníaco também, que fica legal. De cartas comuns, se você tiver... Você pode usar... Deixa eu ver... Berserker Amane, não. Não, não. O que eu acho que você pode usar aqui? Tem alguns decks que são mais defensivos. Eles usam o Golem Coleteiro, usam o Clarividente. Porque é um pouquinho mais de controle, só que com bichos maiores. Você pode usar a Quebra Feitiço também no deck, que fica bom. Mas depende para que lado você quer levar o deck. Essa forma que eu montei, ela é mais focada em causar muito dano muito rápido mesmo. Então, são partidas de 5 minutos. Se você não ganhar em 5 minutos, desiste e vai para a próxima. Mas a chance de ganhar é rápida. Porque o oponente não vai ter muitas respostas para lidar com um monte de criatura em jogo todo turno. E usa e abusa do seu poder de herói para comprar a carta todo turno e abaixar a criatura todo turno. O cara, se ele não conseguir segurar com provocar ou com magia e dano em área, ele está muito ferrado. Então, esse é o deck. Gul'dan Olhos de Fúria. E espero que vocês tenham gostado. E em breve, gameplays com esse deck. Beleza então, pessoal? Valeu!